Milhares de civis continuam a fugir da região de Mossul, à medida que se intensificam os combates para conquistar a cidade iraquiana aos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Segundo as organizações humanitárias, a situação é particularmente preocupante em Tal Afar, 60 quilómetros a oeste de Mossul, porque muitos civis estão a fugir para territórios controlados pelo Daesh, onde não é possível fazer chegar ajuda. Grupos paramilitares xiítas lançaram uma ofensiva para reconquistar Tal Afar, que fica na estrada entre Mossul e Raqqa, capital do autoproclamado califado na Síria. Mossul já está cercada por forças iraquianas e pesmerga-curdas a norte, este e sul. A conquista de Tal Afar, a oeste, permitiria isolar por completo a cidade. A Turquia está preocupada com o facto de milícias apoiadas pelo rival de Irã estarem à frente da ofensiva em Tal Afar, uma cidade de maioria étnica turquemena. Em Mossul, os relatos dão conta de uma intensificação dos bombardeamentos na zona oeste da cidade, enquanto o avanço a partir do leste prossegue muito lentamente.